Quando o grave faz bum bum dela desce Fala galera, beleza, gente aqui em mais um vídeo E bom galera, a New York está dando aqui para o canal Mais um vídeo de servidor, beleza? E galera, no vídeo eu estou trazendo um servidor Para Minecraft PE 1.1.4 Que aí é a nova versão, tranquilo E mano, esse servidor aí Vou estar trazendo para vocês um servidor De Murder, Sky Wars E um outro minigame que Infelizmente esqueci o nome, mas vai estar aí No título do vídeo, beleza? Bom, bora lá que eu vou mostrar aqui para vocês Bom galera, aqui na entrada a gente já tem Aqui uma arena de PVP Beleza, muito foda galera Muito foda, aqui você pode ver o score Da skill, tranquilo Tipo quem está em primeiro, em segundo, etc E galera, continuando aqui mano Aqui vai ter uma linda plaquinha Falando que você veio com um hacker Para você dar aquele barra report Beleza? Galera, aqui é um minigame De... De como eu posso dizer galera Aquele... Aqui, Best Eld O nome do minigame Por que mano? É um minigame onde vai ter uma besta E o resto tem que fugir, tranquilo É um minigame muito da hora Inclusive o Edu Koffer já trouxe no canal dele Beleza? E galera, esse do meio aqui É o Sky Wars Mano, sim, o Sky Wars Tem aí para você ver Quatro mapas para você jogar Beleza? Muito da hora E bom galera Continuando aqui mano É... Você vai ter aqui As plaquinhas Do Murder Beleza? Que está muito foda Muito da hora Quando tiver esse Unir-se Aqui em cima Azulzinho Você pode se unir A partida Que é muito da hora Beleza? Eu vou escolher aqui Uma partidinha galera Só para mostrar para vocês mesmo Vamos ver aqui Já tem quatro pessoas Vai começar em 27 segundos E o mapa já carregou aqui Beleza? Cada plaquinha daquela É um mapa diferente Galera Cada plaquinha Cada plaquinha vai ser um mapa diferente Aí quando eu der aqui Os 16 segundos Vai dizer quem é Murder Quem é Inocente Quem é Xerife E etc mano Assim como é no de PC Beleza? Vamos esperar aqui Para ver quem a gente vai ser E... Cinco Quatro Três Dois Um E... A gente é inocente galera A gente só ganha um pãozinho E... Mano Tem um hackzão no doze ali Mas tá tranquilo Galera Esse é o servidor mano Eu espero que vocês tenham gostado Beleza? Se vocês gostaram cara Deixa o likezão aí No comentário Vai ter vídeo de eu jogando nesse servidor com a galera Tamo junto galera Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Valeu Valeu E foi Tchau 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 Tchau